Criado após a independência, o Instituto Nacional de Saúde tem vindo a funcionar no modelo de subordinação ao Ministério da Saúde. Com novas exigências no sistema de saúde, o INS aposta atualmente na consolidação da cultura de pesquisa e evidência científica nas áreas da investigação química, biomédica, farmacológica, epidemiológica e sociocultural, de forma a dar resposta aos problemas de saúde a nível nacional. Iles Jani e Eduardo Samgood Jr., que vinham desempenhando as funções de diretor nacional e científico, respectivamente, vão continuar a dirigir os destinos da instituição. E hoje, foram empossados pelo Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário para os cargos de diretor-geral e diretor-geral adjunto da instituição. Senhores empossados, sobre a vossa direção, esperamos ter um Estatuto Nacional de Saúde mais inovador, criativo e interventivo para responder aos desafios da atualidade que a saúde enfrenta. A título de exemplo, continuamos a enfrentar desafios em relação à malária, cólera, piareias, HIV e SID, entre outras doenças que têm aceitado milhares de vidas aos meus amigados. Senhores empossados, esperamos de vós que cumpram cabalmente a vossa missão, dentre outras civilizações. Desenvolver um sistema de investigação em saúde, focalizado na resolução de problemas que afetam o nosso Sistema Nacional de Saúde. Estabelecer parcerias dentro e fora do Sistema Nacional de Saúde para aumentar os níveis de eficiência e o impacto das ações desta instituição vocacionada para a investigação. O diretor-geral do Sistema Nacional de Saúde diz estarem criadas as condições para uma maior proatividade da instituição. Eu penso que os nossos principais desafios são construir um sistema de investigação em saúde de abrangência nacional. Mas trabalhando num sistema em que ainda precisamos de fazer muito em termos de capacitação de recursos humanos, de consolidação de infraestrutura para a realização de investigação e o estabelecimento de parcerias a nível nacional e internacional para a realização de investigação em saúde no país. A funcionar ainda no Ministério da Saúde, o Instituto Nacional de Saúde vai passar a funcionar no distrito de Marraquene, província de Maputo.